Olha, nós vamos fazer um intervalo no próximo bloco, nós vamos entender mais sobre albinismo, mas nós não vamos fazer um intervalo tão assim. Gente. De nada, de graça. Não vai ser de graça, entendeu? Nós temos alguns recadinhos para Leonardo Roncon. Prepare seu coração, amigo. Vamos acompanhar esses recadinhos agora. Parabéns pra você nessa data querida. Vivo Léo! Eu tenho uma missão. Eu vou mostrar pra vocês aí de casa um pouquinho das pessoas que trabalham diretamente com o Léo. Por isso eu tô aqui na produção, olha, onde ficam todos os nossos amigos de trabalho, de todos os programas, inclusive do nosso Santa Receita. E a primeira pessoa que eu vou conversar é com a Camila, que ela é a produtora do Léo. Vocês decidem as receitas que o pessoal de casa vai aprender também, né? Todo mundo junto? É assim que funciona? Isso aí. A gente tem a nossa reunião de pauta, o Léo lhe dá sugestões dele, e aí a gente vai, coloca tudo bonitinho na tabela ali, pra todo mundo ter acesso. Léo, feliz aniversário, feliz novo ciclo pra você, com muitas bênçãos, que Nossa Senhora aí te encha de amor, de luz nos seus caminhos. Um beijo. Feliz aniversário. E a Mia, a nossa redatora do programa, que também trabalha todos os dias com o Léo. E aí, Mico, qual o recado pro Léo no dia de hoje? Um beijo, Léo. Parabéns. Que seu dia seja ótimo. Aproveite que você esteja do lado das pessoas que você ama. Beijão. Parabéns. Já cheguei no camarim com a Abby. Abby, como é que é trabalhar com o Léo? É sempre divertido, todos os dias? Eu vou te falar que quando o Léo chegou, né? Eu conheci o Léo muito pouco, mas a gente não tinha tanto convívio. E aí, quando eu percebi que a gente praticamente era irmão, né? Que eu faço uma brincadeira, ele entra na brincadeira e aquilo ficou tão leve, tão gostoso, que eu acho muito bom eu ter um parceiro que veio pra somar, que me traz alegria, que um deixa o outro à vontade, que a gente se dá bem, porque eu acho que isso a gente consegue passar pras pessoas, sabe? A única reclamação que eu tenho é que Leonardo Roncon faz uma comida muito boa. Dificulta, né? Dificulta a nossa dieta, né? Léo, meu querido, que Deus te abençoe muito, te proteja demais. Dona Cleusa, sua mãe, fez um filho muito especial, uma pessoa muito alegre, muito dedicada, que gosta do que faz, que faz com excelência. Eu acho que isso só deixa a gente gostar cada vez mais de você. Eu gostaria muito de estar hoje para comer seu bolo, mas não vou estar podendo, né? Porque a gente vai estar um pouco descansando, né, Lelezinha? Mas eu queria que você soubesse o tanto que eu gosto de você, o tanto que eu te admiro, e que a nossa convivência é muito boa, porque nela existe respeito, né? Eu acho que cada um de nós sabe dos nossos talentos, e a gente usa isso para somar e para levar para as pessoas o melhor que a gente pode todas as tardes. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu aniversário, que você continue sendo essa pessoa incrível, abençoada, com esses dons maravilhosos, e que está no meu coração, viu? Um beijo, meu amigo, feliz aniversário. Essa aqui é a tão famosa cozinha do Santa Receita. O Léo chega bem cedinho para preparar tudo que vocês aprendem no programa, viu? E o Lucas é o ajudante direto do Léo, o fiel companheiro. Conta para a gente um pouquinho da rotina de vocês, Luka. Oi, Letícia. A nossa rotina, a gente chega de manhã, passa as receitas, vê se está faltando algum ingrediente. Aí, se estiver faltando, a gente vai no supermercado, pega o que está faltando, aí a gente escreve aqui, ó, ele coloca a receita, e a gente vai seguindo o passo a passo para deixar tudo pronto para a hora do programa. E além de cozinhar, vocês também se divertem. Acabaram virando grandes amigos, né? Porque todos os dias, juntos... Todos os dias, praticamente o dia inteiro. Eu gosto muito dele, minha pessoa é muito bacana, a gente ficou bem próximo. E nesse dia tão especial, dia de comemoração para o nosso querido Léo, Qual que é a mensagem que você quer deixar para ele? Eu quero deixar um feliz aniversário, que ele continue esse cara maravilhoso, esse cara super bacana, gente boa, dono de um coração, assim, enorme, e que essa parceria nossa aí perdure por muitos anos. Feliz vida, Léo! Parabéns, Léo, continua essa pessoa maravilhosa que você é, e a gente ganhou muito com você aqui na TV. Nós te amamos muito. Guilherme saindo, vamos conversar com ele. Gui, produtor, ele fica dentro do estúdio, gente. Inclusive, olha só, o programa está no ar. Gui, conta para a gente como é trabalhar com o Léo Hong Kong. Ah, trabalhar com o Leonardo é uma diversão muito grande, né? Acho que o Leonardo é um tremendo profissional, um excelente chefe de cozinha, tudo que ele faz é muito legal. Feliz aniversário, Léo, de toda a produção. Finalmente, então, estou no suíte, gente. A Andresa apareceu. Eu costumo brincar que é o coração, porque tudo que vocês veem, graças à Fabrini, olha só, a nossa diretora de corte que está colocando, a Bruna que está ali também, colocando o GC, e a nossa diretora Andresa também está aqui. Olha, Dê, dá um tchauzinho, Dê. Então, para finalizar, vamos todo mundo dizer feliz aniversário para o Léo no 3? Vai, vamos lá, então. Um, dois, três. Feliz aniversário. Ah, que legal. Leonardo, eu quero dizer que cada um ali ganhou 50 reais para poder falar que gosta muito de vocês, entendeu? Espero que eu tenha saído no meu bolso. Espero que a TV tenha retribuído vocês. Ô, Léo, olha só que surpresa especial essa. Que legal, que legal. Por que a Sonia não falou lá nada? Sonia, pô, a Sonia sempre me ajuda. Vem cá, Sonia. Sonia, vem cá, Sonia, chegue. Sonia, pô, corre, Sonia, vem cá. E ela trouxe, inclusive, mais uma coisinha. Aproveite para dar esse abraço de parabéns. Obrigado, Sonia, obrigado, gente. Léo, você está vendo aqui, ó. Vamos mostrar, vamos mostrar para quem está cá. Eu não aguento mais nada. São 42, porque ele fala que são 27, 28 anos, mas não são, tá? São 42 anos, então 42 motivos para amar Leonardo Hong Kong. Olha que lindo, gente, obrigado. Obrigado. Toda a produção, todos nós aqui também escrevemos para você, para deixar aí esses motivos, 42 motivos para gostar de você, para amar você, para agradecer. Adoro, Léo, porque ele é muito divertido. Obrigado. Ai, gente, obrigado. Nossa, não esperava, obrigado, viu? Quer fazer o seguinte? Agora nós vamos para o intervalo para você tomar uma água, repor. Quero, por favor, por favor, me ajuda. Então tá, a gente vai fazer o seguinte. Ai, obrigado. A gente vai para o intervalo para ele tomar uma aguinha. Ai, obrigado. Para ele repousar um pouquinho esse coração aí. Enquanto isso, ele vai lendo também os 42 motivos aqui. Deixa eu ver, tem mais motivos aqui, Léo? Deixa eu ir para o intervalo e volta já. Ai, gosto do bom humor seu, Léo. Olha lá. Obrigado. Bom, tá na hora da gente fazer o intervalo? Tá na hora. Sai daí, ó. Não, 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 não. Sim, garoto. Nós vamos fazer o intervalo. É, sabe por quê, seu Leonardo? Porque agora a gente vai ter um recadinho de pessoas mais do que especiais na sua vidinha. Vamos ver? Ai, meu Deus do céu. Oi, Léozinho. Tudo bem, meu amor? Eu tô aqui hoje pra te desejar muitas felicidades, muitos anos de vida, muito amor, muita luz. Que Nossa Senhora cubra você inteiro com seu manto sagrado. E que essa nova fase da sua vida seja muito abençoada. Porque você leva alegria, você leva amor e comida boa por onde você passa. Então, meu amor, te desejo tudo de melhor nesse novo ciclo e te amo. Oi, Léozinho. Passando aqui pra te dar um abraço forte pelo seu aniversário, irmão. Tava aqui lembrando dos dias que você veio pra Bahia, quando a gente se conheceu, né? Nós juntamos um monte de chefes de cozinha bacana aqui e de outros lugares, né? E que a gente fez um monte de aventuras juntos, expedições, eventos juntos, né? E que hoje eu acho que a cena gastronômica baiana, ela tá melhor também por causa disso, né? Eu queria te agradecer e te mandar esse forte abraço, irmão. Fala, Léo. Parabéns, cara, pelo seu aniversário. Parabéns pelo sucesso aí na TV Aparecida que você vem fazendo, arrasando. Queria desejar pra você muita saúde, felicidade, tudo de bom. E que no fim de semana a gente possa se ver aí pra tomar uma, assistir o Tricolor jogar, bater um papo. Beleza, cara? Infelizmente, a gente não conseguiu tá aí por causa da semana de provas. Mas o Léo, ele é nosso padrasto. Mas é como se fosse o nosso pai, porque ele tá com a gente desde pequenininha e faz as mesmas coisas que um pai faria. Feliz aniversário, Léo. Você é muito especial pra gente. Aproveita o seu dia. Eu gosto de jogar bola e o Léo sempre me incentiva em tudo, levando em treino, comprando chuteira. E ele é muito importante pra gente. Feliz aniversário. Traz bolo. Beijo. Leonardo, querido, o que eu posso desejar pra você é não ser felicidades. Que você tenha toda ela do mundo. E que tudo que você faz é tão bem feito. Eu tenho muito orgulho de você. E um feliz aniversário. Um beijo. Te amo. Leonardo, querido, que desejo mil felicidades. Feliz aniversário. Nossa, você é um cara muito legal, tá? A gente te ama muito. Gosto muito de você. Que tudo ocorra certo com vocês aí, tá? Parabéns. Mais um aninho de vida. Ah, que fofura. Obrigado, cara. Amigo. Meu Deus, e essas lágrimas todas aí? É demais, cara. Minha família é demais. Meus amigos são demais. Obrigado, velho. Sério? Ah, meu Deus. Olha lá. Um lencinho. Um lencinho pra ti, amigo. Pronto. Obrigado, obrigado. Vocês são demais. Oh, meu Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa pra você. Tem mais um presentinho. Mais um presente, não é possível, cara. Eu vou ali pegar o presentinho, tá bom, Léo? Mas enquanto você vai falando da sua família aí... Ah, meus amigos são demais. Obrigado, gente. Minhas filhas, meus amigos. Obrigado de coração. Vocês são demais, demais, demais. Agradecer a toda a minha equipe. Vocês são incríveis. Ah, não. Mais presente, não. Olha, Léo. É um presente bonito. Mas eu tenho um treco aqui hoje. Olha só. Que presente chique, Léo. Que que é isso? Obrigado, gente. Coisa linda. Eu nem gosto de vinho. Imagina. Não, nem gosta. Que lindo. Obrigado. Ai, vocês são demais. Obrigado, gente. Muito, Dê. Obrigado, obrigado. Olha lá, a diretora tá aqui, ó, perguntando. Gostou? Gostou aqui, ó. Obrigado, gente. Seu presente. Enquanto nós vamos pro intervalo, você vai admirando o seu presente, tá bom? Eu vou abrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.